Está começando o programa Oficina da Música Apresentação Jardel Antunes Olá pessoa bonita, saudações mais, muito mais que harmoniosas Está no ar mais um programa Oficina da Música Aqui na Primer TV, também no meu canal no Youtube e no Spotify E assim pessoa bonita, eu vou dizer uma coisa para você, é sério Esse programa que já tem dois anos, graças ao bom Deus Ele vai nos proporcionando encontros únicos E vão acontecendo encontros realmente maravilhosos E o de hoje está nesse patamar Porque o nosso convidado de hoje é top das galáxias A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu venho seguindo ele Porque eu vi alguns vídeos que ele fez Lá no estúdio do meu primo Vitinho Arte nova, Vitinho tem que voltar Vitinho veio no programa quando eu nem era aqui na TV Tem que trazer o Vitinho de volta E aí viu uns vídeos desse nosso convidado lá no Vitinho Esse cara, esse cara canta muito Vamos levar esse cara no programa Vamos levar esse cara no programa Aí você já sabe, né pessoa bonita Fui investigar a vida do cara Pensa no programa Tá pronto? Tá pronto? Abra o teu coração Rasga, rasga o teu coração E acolhe com muito carinho Ele Yuri Souza Muito obrigado Ô querido Opa Começamos bem Obrigado Começamos espontâneo já É, mas aqui assim a gente não edita nada, tá? Que bom É, tudo pra todo mundo saber como é que a gente é Ah certo, tem que ser uma bagunça Obrigado de coração Muito obrigado o chamado De coração A casa é tua Fica à vontade Tá bom? Hoje eu sou Pergunta o que quiser O livro aberto Ah, então vamos começar Não, deixa isso pra final Pro último bloco Pra você não desligar O último bloco É, a gente vai perguntar tudo Yuri Tu é de Itaió? Natural de Itaió Centro-Oeste, Santa Catarina Vale Itajaí Vale Itajaí E Desde pequeno já envolvido na música Desde pequeno motivado a me envolver E bem natural também Negócio sem forçar nada Pai Toca violão e canta Mãe professora de artes cênicas e artes visuais Teu pai é músico? Meu pai não Meu pai não atua Não é profissional Mas É um cara Um baita do entusiasta Adora a música Adora o meio Tem violão Tem equipamento O cara é Foi criado nesse meio Fui criado nesse meio Cara Fui criado nesse meio Desde um ano de idade Tem foto minha aí Com violão e microfone na mão Será que tem foto tua? Tem Tem no Instagram Tem algumas coisas aí Será? Ai, peraí A produtora tá aí atrás Ela pode Pode lançar aí pra galera Tu não tá entendendo Olha pra aquela tela ali Olha pra essa tela Que a gente vai começar a brincar Fui com a vontade Alisson, solta a primeira foto Ih Olha isso Já tá esquematizado Vocês são os caras O que? Tu achou que A gente não brinca, nego A gente não brinca Vocês já estão sabendo de tudo Me fala Fala pros meus seguimores Vocês quem são? Pai, mãe Irmão Irmão Aquela vermelhinha Eu não sei não, hein Não sei Desculpa É o meu irmão do meio Meu irmão mais velho Eu nem tô ali não, cara Não está Eu acho que eu tô na barriga ali Tu é o caçula? Tô na barriga ali É? Tô na barriga Então tu tens dois irmãos Tenho dois irmãos, é Tenho dois irmãos Próxima foto Vamos nessa Ih Ali já começou a banda a rolar Eu tinha uns nove anos Ou menos que isso ainda Tá, tu é o Eu sou o do meio de azul ali Cantando rock and roll na época Banda da casa da cultura Da cidade, cara Cachorro de gesso Cachorro louco Coro com medo Não sabia nem o que era ainda rock and roll Mas nós tínhamos estudado Tínhamos no processo Vamos ver Tem mais foto Vamos lá Eita Quem são? Não faço a menor ideia Só eu Ah tá Meu Deus Eu já fiquei Eu assim a produção Já ir Faz uns 20 4 anos isso aí Eu não tenho certeza Tu é qual? Eu sou do meio Que tá com a guitarrinha na mão ali Tu é o menorzinho Ali tem quantos anos? Tem uns dois aninhos aí no máximo Tá, realmente Tu não sabe quem são os outros Não faço a menor ideia Então vou te falar Esse aqui é o Leonardo Cantor Leonardo O outro é o Gustavo Lima E o outro é o Gustavo Lima Tu não sabia Mas vocês começaram juntos Verdade, cara Léo Guga Beijo pra vocês A lembrança é breve Ela é vaga Mas eu acho que sim Temos um motivo pra nos reencontrar já Sabe quem que eu fiquei pensando? Quem tá nos ouvindo no Spotify Vai achar que é a realidade Vai agora Fica louco E vai querer ver essa foto Pesquise em Arroba Yuri Souza Oficial no Instagram Sou amigo dos dois Próximo Olha isso aí Olha que coisa linda Isso aí já faz parte de um processo Um pouquinho mais Maduro Os maduro Da minha época de infância Cara Eu comecei a estudar Técnica vocal E eu estudava Ópera Música lírica Toca aí Não fala pra tocar Pelo amor de Deus Não, peraí É que nós temos um ídolo em comum Pavarotti Pavarotti Sou muito fã Chorei dias Quando ele morreu Chorei dias Só tu? Olha lá pá Cara Quando ele chorou Vários amigos meus me ligaram Ô amigo agora Tu vai assumir o lugar dele Talvez Porque eu já cantei ópera Certo Já foi de companhia de ópera Tu vai assumir o lugar dele Se não Eu quero assumir o lugar dele Eu quero ele Eu quero mais Eu quero ele E tu cantou Inclusive Granada Granada Terra sonhada Na Argentina Na Argentina No programa de TV No programa de TV Numa catedral Ah tu já tá acostumado No programa de TV então? Tamo rolando Faz uns dias já Nesse meio Comecei na semana passada Comecei com 7 anos de idade Cara Essa época da ópera Foi o que mais me motivou A cantar né No futuro Porque pra mim No começo era uma brincadeira Era uma criança Não sabia o que tava fazendo Então Foi só uma coisa lúdica Que se tornou algo bem sério depois E tamo aí hoje Vivendo disso Faz uns anos já Próxima foto Aí já é uma apresentação séria Olha isso Aí é uma formatura Em caçador Formatura da minha linda mãe Cara Cantei na formatura dela Mas devia ter umas 800 pessoas Eu tinha 11 anos aí Nunca ficasse nervoso? Ou menos Pouco menos que isso Na época a gente ficava nervoso né Cara eu tremia todo Sério? Mas na hora que começava a cantar Era tranquilo Tá nervoso aqui Pelo amor de Deus Tamo bem Tamo bem tranquilo Bem tratado Quando a gente é bem tratado Tu já foi lá no camarim Tinha lanchinho Eu tava tudo certinho Tá ótimo Porque eu deixo todo mundo à vontade Se não fica à vontade E acaba o programa Acabou Acabou o programa Próxima Saiu uma linda lembrança Cara Isso é festival de canção Tu ganhou vários 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 Eu comecei a ganhar dinheiro Com festivais Ai peraí Tem alguma coisa errada Porque eu ganhei vários festivais E eu nunca vi um real Gente eu ganhei vários festivais Sério Era só troféu 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 Só incentivo Só troféu Eu vou vender todos os meus troféus Nessa época Nessa época de festivais Troféus 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 Não corta Tu ganhou vários Cara Desde pequeno Quando eu comecei a fazer a ópera Rolar nesses festivais Começou a surgir alguns Que tinham prêmios em dinheiro Então eu competia com Com a idade infantil Eu competia na categoria adulta Pela classe de músicas Que eu cantava Se eu fosse cantar a música nacional Não faria tanto sentido Mas a classe em si Acabava me colocando Fazia todo um processo De classificação Mas tu cuidava da voz Já Desde os sete anos Eu faço técnica A gente tava Tu tava passando som O meu assessor Tava lá Tava trocando roupa Ele foi lá no camarim Ele é assim ó O cara canta muito Coisa boa E hoje nós tamo ruim ainda Tamo tossindo hoje Não tosse Pelo amor de Deus A gente não vai deitar Aí eu falei pra ele Ele canta muito Porque eu já sabia Que tu fazia aula Mas não sabia Que era desde os sete Eu comecei com os sete Cara Minha mãe me viu Me escutou cantando Quem foi? A tua mãe foi a professora? Minha mãe Ela foi a minha motivadora inicial A começar a técnica Eu não sabia o que era Ela me escutou cantando No quarto de casa Uma vez Uma música de novela Bateu na porta Eu lembro que era a música Aquela música Uma novela italiana Esperanza Esperanza Eu não lembro a letra Eu não lembro a letra Mas essa música aí E ela me viu cantando Ela assistia com ela Todas as noites E ela me Você é novinho né E o 27 Bebê São 20 anos aí Trabalhando essa coisa De técnica Bebê gente Sabe quanto eu tenho? Agora tu capricha Na reação Pelo amor de Deus Não vai cortar né Não vai cortar né Tu me capricha Na reação Sabe quantos anos eu tenho Yuri? 38 Adoro Gente Esse povo é muito querido Não tu falou pra me agradar Ou tu falou sério Não falei sério Cara Daria 38 no máximo 46 Olha só Agora vai Porra Mô sério Tu tá de sacanagem 46 irmão O que que vocês acham gente? Carlinhos não estou bem Faça com a câmera Carlinhos não estou bem Muito bem Nina olha aqui pra mim Agora quero ouvir tu fazer Nina estou bem Muito bom Obrigado Nino Muito obrigado Conhece a Nina né A Nina que faz o teu Acabei de conhecer É não A Nina ela faz os teus Close Por favor Nina me ajuda As coisas não estão muito bem Ah tá o feio Dormi pouco Gente a gente tá aqui com o feio Você que tá nos ouvindo Pelo Spotify Vem ver o feio Olha só E o Carlinhos O Carlinhos ele foi Câmera da Hebe Camargo Olha aí Olha a evolução do homem Hoje ele é meu Eu tô com o cabelo parecido Carlinhos O que que você acha? Hoje ele é meu câmera Ele não evoluiu? Muito 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 Tá voando baixo Tá e agora né Até o fim né Casamento até o fim né Carlinhos Muito bom Isso mesmo não me larga É Aí tu começou cedo Sete anos Técnica vocal Sete anos E o instrumento E o instrumento veio quando? Cara veio 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 Concomitante Assim Sete Oito anos Eu já comecei Palavra bonita Concomitante Eu nem sei se cabe aqui Mas eu falei Concomitante Gente Minha assessora Concomitante Concomitante Então Pessoal que é meu aluno O Rafa Isaac Conheço Então meu aluno Calma Ele já tá falando o tempo Concomitantemente Você se acalma Aumento Vamos usar essa palavra Então E hoje tu faz aula? Então cara Hoje mesmo busquei aí Informações de uma pessoa Que ela além de ser Professora de técnica Também Funoaudióloga Funoaudióloga É Tô precisando As coisas estão Estão acelerando muito São bastante eventos Se você passar lá no meu estúdio A gente conversa A gente conversa Sem dúvida Sem dúvida Porque tô precisando Pelo menos uma vez na semana É muito importante Quem trabalha com voz Cuidar É um instrumento E é muscular E os músculos envelhecem E se não cuidar A voz envelhece A gente tá nesse processo Novamente Sem dúvida Mas tem mais foto Vamos ver foto O que que tem aí? Vamos lá, Alisson Coral Canto coral Eu acho fundamental Toda criança Deveria fazer Canto coral Uma escola, realmente Toda criança Deveria fazer canto coral Isso é lá em Itaió? Isso é em Itaió Isso aí pra mim Era o maior Dia da minha semana Porque era o lugar Onde eu mais poderia Fazer bagunça Na minha semana Era aí É Mas é uma escola Pra quem gosta de voz Sem dúvida Ensina muito Próximo Festivais também Festivais também Já ganhando mais dinheiro Troféu e dinheiro Só eu que ganho o troféu Próximo Ok Isso é a família Cara Pais, dois irmãos Minha mãe no sentado Eu lá embaixo Sendo a bagunça Que eu sempre fui Seus irmãos Cara Meu irmão mais velho Ele não está mais entre nós Eu sei E ele foi um grande motivador Da minha música Pra tu morar em Floripa Exatamente Ele que me carregou Pra cá As primeiras vezes E falava que moraríamos juntos E acabou não acontecendo A vida tem dessas Mas ele está muito presente Rapaz Tu é louco Eu vou lançar uma música Eu acredito que em janeiro Ou fevereiro Que foi feita pra ele Exclusivamente Voz e piano Ficou bem legal Sério Vai doer no coração Pode ouvir Mas tu traz ela aqui Pra divulgar Sem dúvida Quando formos fazer o lançamento Por favor Hoje eu trouxe uma já Que vai ser lançada em dezembro Ah, mas eu quero Na hora que o teu clipe Estiver pronto Eu quero já Pro meus seguimores assistir Sem dúvida Foi uma perda Pra ti muito Foi marcante Me distanciou muito Inclusive da música Por um tempo Eu não conseguia Vocês foram dupla Eu ensinei ele a tocar violão Ele era o mesmo mais velho Como eu aprendi antes Depois de um período Da vida dele Ele me perguntou Se eu ensinava ele Eu acabei ensinando Deu que ele voltou Pra nossa cidade lá Tocando melhor que eu E aí eu fiquei meio bravo Falei não Não pode acontecer não Vamos fazer essa coisa Acontecer certinho A gente começou a tocar Junto em Barzinho Em Sertanejo Na época do Sertanejo Universitário Tava bem alto Aquele boom Do Sertanejo Universitário Pena e Gabriel Jorge Matheus E a gente começou A tocar o Barzinho junto Depois ele voltou Pra Floripa Acabou acontecendo O acidente Mas tamo aí Tamo aí na batalha E hoje tá em Floripa Super bem Graças a Deus Mas a tua família ainda mora lá? Tá eu E teu outro irmão É assador de churrasco Que lá pode assar um tijolo Que vai ficar macio Não tem jeito Quem gosta de carne Meu amigo Vai pegar um tijolão Vai jogar dentro Essa é sério Essa é nova Nunca ouviu Você pode assar um tijolo Um toco de árvore Que vai ficar Corta com o garfo Tá e tu vai me convidar Pra ir nesse churrasco Vambora Vambora que nós temos Um evento pra lá Já vamos tudo junto Vamos quebrar tudo Quero ir Já fizemos uns making of Já fizemos Já fizemos um acompanhamento Legal aí já Sem dúvida Sério Vale a pena Vale a pena E tu encontra eles De vez em quando Teus pais Cara assim Período de uma vez A cada 30 dias 45 Dá pra fazer Pertinho Mas a correria aqui Ela tá muito grande Então a gente acaba Opa Não tem como é que eu vou reclamar Porque hoje tu é Passa um ano e meio Sem nada Cara Só música Mas tu é fisioterapeuta Para Omitantemente De me interromper Tá Tu não manda No meu programa Carlinhos Ai que chato Esse fico no meu ponto Tu é fisioterapeuta Então eu não peguei o canudo Não é Não precisa 4 anos e meio 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos De estudo Mas eu acabei abrindo mão Bem no final Realmente Porque senão a gente é que perde A música é a que fala mais alto E a música É a vacina E a cura Para as nossas doenças Nossa senhora Então fechado Falou tudo Tu vai preparar Uma música Para a gente ir para o comercial Fechou Porque comitantemente Comitantemente Agora enrolou É Fica rindo Seu danado É Eu preciso falar Dos nossos patrocinadores Fica à vontade Tá Tá faltando alguma coisa Na tua casa Sempre falta alguma coisa Fala com a esposa Sempre falta Uma peneira Sei lá Uma decoração Um vaso Sempre Falta alguma coisa Um espelho comprido Sabe aonde A nossa assessora Já comprou lá A nossa assessora Comprou lá Comprido Sabe aonde Atacado Nova Era No Atacado Nova Era Você vai encontrar Um espelho Comprido Gigante Tem que a nossa assessora Comprou Atacado Nova Era Tem de tudo Qualidade Variedade Preço bom Bom Atendimento E o espelho comprido Que você está procurando Não é Vamos de música Posso fazer uma Especial Para aquela mulher ali Como chama tua esposa Minha esposa chama Ana Tudo bom Ana Prazer Depois a gente conversa Motivadora Apoiadora Suporte de tudo Ela que faz a minha mídia Ela que trabalha comigo Na correria Que só a gente entende Ela merece Cada homenagem Que eu puder fazer Então canta Canta pra ela Eu já perdi Muitos amigos Por causa de você Eu já perdi Foi muitas noites De fato Abre mão Da minha Melhor face Pra ficar grudado Apegado Em você Se quer saber Se me arrependo Eu não Se eu troco Essa nossa Eu Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar O mundo Se você Eu tô perdendo E um beijo Se eu Pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém Satisfaz Não faz A mágica Que você faz No meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei Em dobro Ai, ai, ai Ai, ai Eu perdi tudo Mas ganhei Em dobro Me escuta só Se quer saber Se me arrependo Eu não Se troco Essa nossa Amiga Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar O mundo Do seu Eu tô perdendo E um beijo Se eu Pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém Satisfaz Não faz A mágica Que você faz No meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei Em dobro Ai, ai, ai Ai, ai Eu perdi tudo Mas ganhei Em dobro Eu perdi tudo Mas ganhei Em dobro Programa Oficina da Música Migrar é um direito humano No Serviço Pastoral Dos Migrantes De Santa Catarina Somos movidos Por um único objetivo Fazer a nossa parte Para tornar o Brasil Um lugar melhor Para todos e todas Que chegam aqui Mas como a sua empresa Pode ajudar? É simples Registre os trabalhadores Através das plataformas digitais Do governo federal Sem qualquer complicação E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas Por exemplo Viu como é fácil? Entre em contato conosco E nos ajude Com esse objetivo As emoções Interferem na saúde Aprenda a gerir Suas emoções E veja maravilhas A acontecerem Olá Meu nome é Adriana Reis Sou profissional Da medicina bioenergética Nós do Bem Ajudamos as pessoas A superarem qualquer desafio Interno Externo E existencial Venha para o Bem E sinta os benefícios De ter O seu poder pessoal De volta Programa Oficina da Música Música autoral Yuri Souza Bipolaridade Em todas as plataformas digitais Fique à vontade Com o ouvido Mas um dia você acorda Sem sequer dizer um oi Nem bom dia Nem um beijo O que será que vem depois? Eu tô tentando assimilar Com alguma coisa Entender de onde vem Todo esse medo Você sabe Que eu não tenho Outra pessoa Pode confiar em mim Não tem segredo Eu quero ser Pra sempre Seu amor Quero uma onda De mãos dadas No frio Te dar calor Tanto tempo Não se apaga Só por uma incerteza Eu já te conquistei Quando estava Sem moleza Com a bipolaridade Não tem fim A gente em uma hora Mas você pode baixar No seu celular O aplicativo da Primeira TV Que está aqui agora Isso Ele bota na tela Assim TV é tudo assim TV é uma coisa doida Parece uns negócios Que a gente não está aqui E aparece E aí você tem no seu celular Pensa 24 horas por dia E hoje com esse querido Super mega talentoso Yuri Sousa Obrigado irmão Eu que agradeço Mais uma vez Obrigado Grandioso Linda voz Belo timbre Eu falo porque Eu trabalho 20 anos E técnica vocal Eu sei do que eu estou falando Bela voz Eu vou te falar Cara Eu gosto Gosto bastante Mas hoje nós acordamos ruim É? Meu Deus do céu Mas hoje tu fez até um vídeo Que o sol estava lindo Do céu azul Estou desde as 8 da manhã Fazendo aquecimento Para chegar aqui Vai lá no meu estúdio Que tem o chamado 8 minutos de ouro Olha Acho que é uma fórmula mágica Para não ficar das 8 da manhã Porque meus alunos Sabe dos 8 minutos de ouro Que é uma nova técnica Que a gente está aplicando E está dando O que falar Revolucionando Imagina esse horário Tem mais foto Estamos falando Tem mais foto Pergunta Alisson Tem mais foto Olha O que é isso? Cara Isso aí é onde eu comecei A gostar de percussão Meu pai fazia uns eventos E eu sempre fui metido em tudo Então eu não podia ver nada Que fazia barulho Isso aí Eu com o primeiro tantã da minha vida Rebolo Essas coisas aí Nós vamos tudo Tu toca percussão Aí violão Violão e cavaquinho Cavaquinho É Baixa É isso aí Baixa tudo Tem mais Oh meu Deus Um aninho de idade Acho que nem tinha um ano aí não Cara Eu não tenho maturidade Pra isso Tu já imaginou Com teu filho Quando tu tiver um filho com a Ana Vai ser assim? Ah vai ser mais bonito né É porque é linda Que agora tem Agora tem a genética dela Parabéns Ana Você é muito linda Vai ser Sem dúvida mais bonito Mas é lindo aquilo ali Mas vai cantar também Sem dúvida vai cantar É Isso Beleza da mãe A beleza da mãe com o talento do pai Vai longe Gostou das fotos? Cara Eu vou te falar Me surpreendesse Não imaginei que já tava tudo esquematizado Vocês são escacos Aqui A gente não brinca Tu veio pra Oficina da Música Irmão Não é qualquer programa Oficina da Música Hoje em cedo assisti o programa com o Tiaguinho Brito Cara Mandei até vídeo pra ele Foi pra eu tô assistindo Velho é um querido Eu adoro ele Tiago Brito é sensacional É né É muito É demais Sou fã dele Cara A gente já tá há dois anos Esse programa é o Cento e Alguma Coisa Cento e Nove Oito Seis Alguma Coisa E é um prazer Sabe Dar luz Dar luz aos artistas Dar visibilidade aos artistas Isso me realiza tanto assim Me deixa tão feliz E pra gente também né cara Acho que a gente vive uma rotina tão cansativa E as vezes tão pouco As pessoas veem tão pouco E acaba sendo o mesmo nicho As mesmas pessoas que Assistem Atinge Atinge outros Exatamente Atinge outros que a gente jamais vai conseguir ver É isso aí E agora são todos Te agradeço Eu que agradeço Essa camisa fica muito bonita na TV Sou obrigado a dizer É Fica linda É Olha só Aqui Já que tu assiste o programa Tu sabes que tem um quadro Chamado Oficina do Coração Sei Tá preparado? Não muito É Nunca estamos Não muito Mas a gente trabalha bem as emoções Então tá Eu quero que tu olhe naquela tela Que tem uma galera que quer falar contigo Um pessoal que te ama muito Um pessoal que quer Fazer um quentinho No teu coração Vocês aprontaram pra cima de mim Vamos lá Solta aí Alisson Boa noite Ardel Oi Oi Estamos aqui pra falar um pouco do meu irmão Do Yuri Desde pequeno sempre Tocando violão Se apresentando nos festivais Sempre tivemos muito orgulho dele Mesmo com nossas intrigas De vez em quando né mano Mas sempre estamos te apoiando Beleza? Muito sucesso sempre Que essa carreira aí decole Beijão Beijo Muito beijo Aí me quebra cara Aí me quebrou Mas eu consegui segurar o choro já nessa Não tem mais né Só essa Enquanto tu não abrir um berreiro Eu não sossego Se não abrir um berreiro A gente começa tudo de novo Você corta tá Por favor Quando começar a escorrer aqui Não aproxima Afasta Não dá close não Teu irmão Sobrinha Cara esse cara aí Ele é fenomenal Ele a gente É esse que faz a pedra virar O tijolo virar a carne bem macia Ô meu querido Me convida A gente tem que comer Esse churrasco Sem dúvida Sério Ainda mais com esse monte de elástico Que tem na boca Tem que ser bem macia Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Então tá Vai Fala com eles ali Pô eu Eu não Você vai começar a falar Eu vou começar a chorar Não tem jeito Vai vai Da audiência Cara a minha família Esse meu irmão Essa minha sobrinha A minha cunhada Eles são pessoas De uma humildade De um coração Bicho Que só a gente Que conhece Realmente sabe Pessoa que vai passar fome Pra fazer você comer alguma coisa Então São pessoas raras no mundo E que eu valorizo demais Independente da nossa correria E da distância Que a correria nos causa A essência A gente não vai Eu não vou perder jamais Sabe A mãe ensinou isso muito bem O pai ensinou isso muito bem E não vai acontecer nunca Então quando eu vejo Um vídeo desse aí É pra morder os beijos Só que o pai não chorar Mas aqui acho que no próximo Não vai ter jeito No próximo vai ter Vai ter lágrima Falou segurar o mar Tem o próximo Fica à vontade Já vim pra cá Com esse intuito também Eu sabia que tu ia brincar comigo aqui Tenho certeza que ia acontecer Alguma coisa especial Claro nego Programa cena da música É assim O Quem chorou muito Foi o O Mafé também O Luizinho O Mafé é incrível Demais Amo aquele guri Amo Vamos pro próximo então Vamos pro próximo Solta aí Alisson Aí Jardel Como é que vai? Tudo certo aí? Aqui é o Walter Pai do Yuri Esse nosso amigo Competente cantor A gente sempre chama Competente cantor Porque como a gente é pai A gente Sempre puxa mais um lado Profissional Que somos seres O melhor de todos Mas acredito que ele Quando se apresenta Realmente ele faz Muito bem A gente tem orgulho Muito de ser rapaz Yuri Parabéns pra você Estamos Orgulhosos de você Pela sua capacidade Pela sua voz Pelo seu desempenho Pelo seu profissionalismo E também Pela sua dedicação Um grande abraço Pro pai E olha Que Deus sempre lhe ajude E abra as portas Pra você Para o sucesso Que está vindo Com certeza Está vindo Grande abraço Pode chorar Não vai cortar não Não corta Não e assim Eu nunca choro por mim Eu sempre choro pelos outros Eu vejo alguém chorando E começo a chorar Quando é comigo Eu não choro Mas quando eu vejo alguém chorar Eu já estou chorando Ah cara Esse cara aí É meu ídolo Independente das diferenças Que a gente tem Como toda Família tem Não tem como descrever O que eu estou sentindo Escutar isso Porque o pai Acho que A maioria dos pais Tem uma Dureza De algumas palavras Mas o meu pai Nos últimos anos Ele se tornou Uma pessoa Muito amorosa Cara E escutar isso dele É um presente Que ainda bem Que vai ficar gravado Nosso digital Hoje Nos proporciona isso Eu não tenho palavras Para descrever O que tu está fazendo aqui Desculpa A choradeira Mas isso aí Vai ficar eternamente gravado Para o meu canal No Youtube O resto da vida Tu vai assistir Um milhão de vezes Lá no meu canal Vai estar lá Se eu quiser A outra Já está chorando Ali Para A Nina é uma chorona Não fica perto da Nina Tem mais irmão Vai Dá-lhe pau Bora né Uma vibe já Vamos Vamos Solta aí Vai para a próxima Olá Jardel Muito obrigada Pela abertura Para falar Dessa pessoa maravilhosa Que é o Yuri Meu músico favorito Meu esposo O Yuri Ele é Um ser humano Iluminado Né Desde o primeiro dia Que eu vi ele Eu soube disso Não só por conta Da voz Porque ele estava Num palco Mas ele foi Meu amigo Desde o início Antes de tudo Ele foi meu amigo Né A gente logo Se conheceu Começou a namorar Depois noivamos Em oito meses Já fomos Nos mudamos de cidade E decidimos Enfrentar a vida juntos Para compartilhar Esses momentos Que só Um casal Consegue viver A gente então Decidiu Crescer junto Eu não sabendo Realmente quem eu era Ele fazendo A fisioterapia E tendo esse negócio Da música no meio E aí O caminho Se embaraçou E deu no que deu No que está dando Porque ele está aqui Contigo hoje Mas falar do Yuri É fácil Gente Ele é um ser humano Realmente de luz Ele é parceiro Ele é carinhoso Ele é um marido Super apoiador Ele Eu sempre fui muito Complexa Em relação a Saber quem eu era Hoje Se Eu sei quem eu sou É porque muito Ele me ensinou A entender isso E teve paciência Então Se for para resumir O Yuri Ele é uma pessoa Que mesmo ansiosa Ele é paciente Com o ser humano E ele quer ver Todo mundo feliz Ele gosta de chegar Num lugar E ele ser a energia Boa Que se tiver alguém triste Ele quer saber O que aconteceu Ele abraça a causa Ele Ele é maravilhoso Não é à toa Que o Yuri Tem muitas pessoas Que amam ele Inclusive eu Estou apaixonada E às vezes Eu até pensava Nossa Eu sou antissocial Porque o Yuri É demais Mas não é isso Não Eu acho que cada um Tem um jeito Só que o Yuri Ele ama as pessoas Ele ama de verdade O ser humano E acho que esse É o diferencial Nele Através da arte Ele mostra isso E como marido Eu preciso de mais tempo Para falar E fica difícil Assim de Arnel Mas muito obrigada Pela abertura A pessoa que está Do teu lado Ela é maravilhosa De verdade Não é só Cenas Ele é Iluminado Aproxima Aproxima Ana Por favor Venha cá Caraca Mas é assim mesmo Vem cá Oi Seja bem-vinda Lacrimejada Seja bem-vinda Está gostando Estou amando Olha o meu rosto Porque é por amor É amor, né Obrigado por tudo Fica à vontade Eu só estou germando De choro Obrigado por tudo Foi uma querida Quando a gente solicitou Já foi correndo Atrás de tudo Obrigado mesmo De coração Eu que agradeço Por esse momento O Yuri Vê ele feliz É como eu digo Vê ele feliz Me faz feliz E eu acho que é isso Que uma esposa Que é do marido Se eu puder O quanto eu puder Ajudar ele A ser uma pessoa Mais feliz Eu vou fazer E tu é antissocial Então É difícil Foi um probleminha Que eu tive comigo mesmo Achava que eu era antissocial Mas eu não sou Eu não sou Eu não sou Não, não Inclusive Agora fala pra ela Quem tu quer falar pra ela Cara É a mulher mais incrível Que eu conheço Na face da terra Ela tem um reflexo De luz De deuses Que nunca 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 tinha visto em ninguém E só a gente sabe Tudo que a gente passa E a correria Que é a nossa vida Ninguém sabe Além de mim e dela Ninguém sabe Então Eu não tenho palavra Pra agradecer Ela Por tudo que faz Por tudo que aguenta Porque ser explana de músico Não é fácil Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Não é fácil Cara E vou te falar Igual eu falei Sobre o que meu pai Disse no vídeo É Receber um Um presente Desse Essa dedicatória Que ela fez Porque acho que Só por vídeo Eu vou ser bem honesto Nós vamos ter que começar A gravar um por semana Desse É Olha Tá aí um quadro bom Né Eu vou te falar É um negócio Me emocionou demais As coisas que ela falou Me emocionou demais O que ela falou No vídeo Porque é muito bom Ouvir dela É muito bom Ouvir tudo dela Tu não tem noção Ela não gosta De beijar em público Não beija Beija no rosto Né amor Obrigado Obrigado Vai lá É bonita Né cara É muito linda Ela é lá de Itaió Também Ela é de Não Ela é natural De Porto Alegre Mas viveu a vida inteira Aqui em Santa Catarina Seja bem-vinda E quebrasse também Olha só Sabia que o nosso programa Vai virar de auditório Né Não sabia Aí já veio Calma Com o entantimento Tudo que espera Olha só Tem mais um vídeo Fique à vontade Podemos? Com certeza Solta Alisson Olá Jardel Tudo bem Eu sou a mãe do Yuri Muito obrigada Por eu estar fazendo parte Nesse momento aí Dizer pro Yuri Que a mãe tá morrendo De saudade de você Que você é uma pessoa Muito especial E eu sempre digo Que você é uma estrela Você sabe disso A gente sempre comenta E desde pequeno A mãe sempre Tinha esses dizeres A você Você é um menino guerreiro Você é um menino inteligente E você é um grande sonhador Que eu tenho certeza Que com a ajuda de Deus E essa tua boa vontade Essa tua determinação E disciplina Você vai conseguir chegar lá Meu filho Eu tenho saudades Muitas Mas tenho certeza Que tudo isso Vai valer a pena Um dia Que a gente vai olhar pra trás E vai dizer O quão foi importante A nossa presença E muitas vezes A nossa ausência Você é um menino iluminado Filho Continue Nunca esqueça Que a mãe sempre te ensinou Lutar sempre E desistir nunca Te amo Que Deus te proteja E continue sendo Essa pessoa incrível Que você é Beijo Quer aproximar Tá escorrendo Olha cara Conseguiu reunir O combo Perfeito Pra dar a motivação Necessária Pra algumas situações Eu vou repetir A distância Que a gente tem Pela correria Até eu mesmo Da minha esposa Pela correria Ela Às vezes impede A gente de ouvir Certas coisas E isso que tá acontecendo Aqui tá sendo Mais do que um programa Pra gente se conhecer Pra tu conhecer Minha história Tá sendo uma coisa Futura já Tenho certeza Que eu vou ver tudo isso Eu vou lembrar De cada um de vocês Aqui com muito Muito amor Porque Não é só um programa A gente Eu custo Eu tô falando Eu tô falando De um contexto geral Muito importante Pra todo mundo Que trabalha no meio Pra gente que é músico Eu escutei de uma senhora Varrendo o chão De uma balada Uns dias atrás Em que eu fiz Uma apresentação E ela falou pra mim Assim Depois que tu começou A cantar Tu melhorou muito Meu dia Melhorou muito Meu dia Então não é só música Não é só um programa Então aqui vai chegar Em alguém E se alguém Vai estar precisando De qualquer coisa Que a gente pode Estar entregando aqui Então A gente muda vidas De alguma forma Cara A gente muda As vidas De alguma maneira Com música Com um lindo programa Um programa divertido Que tu faz Com toda essa equipe Comprometida Obrigado Vocês que nos atenderam Super bem E só até agradecer De coração Do fundo do meu coração Sem palavras Pra descrever O que vocês estão fazendo Então já acabou o programa Acabou o programa Não tem mais Acabou Tem mais Tem um outro comercial Vamos comercial Vamos comercial Porque olha só Sabe Agora É a hora que eu sou bem sacana Canta agora Se vira Eu vou fazer uma Com o nariz Entupido Agora canta Eu vou falar só Do meu patrocinador E já vou pra gente Comercial Nova que contabilidade Tá precisando Contador Não tá mais Nova que O novo conceito Em contabilidade Tá bom Lá na Nova que A gente não cuida Só de números Mas também de sonhos Tá bom Nova que Um novo jeito Em contabilidade Vamos de música Fechou Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma Que vai ser lançada Em dezembro É só um spoilerzinho Chama GPS Olha Vai ser bacana Quem gosta de verão De um lindo dia de sol Tem certeza que vai ouvir legal Vem aí Falar comigo Fiquei sabendo Você precisa de um amigo E eu queria te encontrar Vou numa praia E comparar todo esse céu azul Com esse teu sorriso Mas ele é mais bonito Você já dominou meu coração E eu te confesso Não tá fácil não Vou por você Tem esse amigo Na palma da mão Segura aí Que eu vou te dar a direção Pega o celular Digita Assim Segue, segue reto Toda vida Coloca o meu nome No teu GPS Vem e aquece Vem e aquece Segue, segue reto Toda vida Coloca o meu nome No teu GPS Vem que eu te garanto Te conheci Faz poucos dias Mas Eu já te amo Um tanto Programa Oficina da Música Sua vida financeira Está organizada? Saiba que Na Nova Que Contabilidade Podemos fazer isso Para você E para a sua empresa Aqui Não cuidamos Somente de números Mas de sonhos Venha para a Novak O novo conceito Em contabilidade Atacado Nova Era Qualidade Variedade Bom atendimento E o melhor preço Para você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade Qualidade E o preço É para você É para você Pessoa bonita É uma loucura Tem muita coisa Para a sua casa Aqui Material escolar Aqui tem Quer presentear uma criança Aqui tem Tem até Para o seu pet E atendimento de qualidade Aqui também tem Atacado Nova Era Programa Oficina da Música Quem ama Dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Vou sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar O amor Por um instante Termina Comigo Antes Se pra você Eu sou Insignificante Termina Comigo Antes Se resolver Trocar O amor Por um instante Termina Comigo Antes Se pra você Sou Significante Termina Comigo Antes Só não termina De assistir Esse programa Porque estamos De volta Com o programa Oficina da Música Aqui na Primeira TV No meu canal No Youtube No Spotify Com esse talento Né gente Que sensibilidade Cara Tu é aquilo Que a gente Chama de Apaixonante Sério Cara Deu certo Então amor Deu certo Yuri Souza Obrigado Eu que agradeço Foi lindo Como é que é teu processo De compor Cara Eu Assim Tem Eu analiso Como duas formas Cara Eu Ou venho Uma inspiração Muito louca Muito divina Mesmo Em que eu tô Sem fazer nada Ou estou dormindo Ou estou Qualquer Situação Dá um estalo E eu faço uma música Em 20 minutos Letra e música Letra e melodia E tem uma situação Em que eu tô Ouvindo uma música E tal Pego um feeling De alguma linha Que eu goste E consigo Por encomenda Tu não faz? Já tô querendo Uma música pra mim É uma situação Que acontece O Maffei Ele tem uma música dele Que ele vai dar pra mim O Maffei Ele é um baita compositor Vai fazer ele gravar O nosso EP Baita compositor É Tem uma música dele Incrível Uma fé incrível Mas se quiseres compor Uma pra gente Olha Tem bastante coisa pronta Aí já É mesmo Tem um processo longo Pela frente Do ano que vem A tua primeira composição Veio com quantos anos? Ih cara Não foi que nem eu Tipo assim Oito anos aí É uma coisa tão ridícula Tão ridícula Que nunca mais Tu fica traumatizado E nunca mais faz Tu falando Sou bom Com oito anos de idade Meu Deus Fiz pra uma menina Que eu era apaixonado Olha Pensa na música ridícula Meu Deus do céu Cara Eu vou te falar Que eu não me lembro Muito bem Qual era a idade Não Já vou cantar Tão gritando aqui No meu ponto Canta Canta Deus o livre Não faz Não faz Não Olha gente É ridícula Eu não lembro a idade Exatamente Mas foi com uns 13 anos Eu acho Ah já era mais madura Mas agora que as coisas Começaram realmente A amadurecer Pra cima disso Na época da pandemia A gente A gente passou por um período Em que ou tu Tira coisas boas E se reformula Certo Aprende novas coisas Ou tu utiliza Tudo de ruim Que teve na pandemia Pra ficar A própria vida O programa Oficina da Música Surgiu Por causa da pandemia Olha isso É isso aí A gente tem que tirar O positivo de tudo Eu estava Imagina Eu com minhas aulas De técnica vocal Tudo canceladas Meus casamentos Cerimônia de casamento Todas canceladas Comecei a ficar Muito mal Muito mal Muito mal Aí Veio uns anjinhos E assim Ah tu já não teve Um programa de rádio Antigamente lá Antigamente É bem antigamente Mesmo da gente Não parece Mas é É Sim Tinha o meu programa de rádio Então por que que agora Não faz Todo mundo faz Por canal no Youtube Tem um canal no Youtube Que tu nem mexe Tu nem faz nada Realmente Não tem nada Assim Lá no teu estúdio Celularzinho Só no celular Canal no Youtube Cara Começou a dar certo Um ano depois Menos de um ano Já estávamos aqui na TV É isso cara É isso Puxar tudo de bom que tem Eu comecei a escrever Muito mais Comecei a estudar Coisas que eu não estudava antes E até que eu Reformulei um projeto Que eu tinha na cabeça De música autoral Projeto de show autoral E hoje ele está Tomando um corpo diferente Do que ele tinha Um ano atrás E um ano pra frente Tenho certeza É claro Passou agora Pelo Oficina da Música Agora Agora a gente explode Como é o nome daquele Que toca e vira ouro Jardel em túnel Toca e vira ouro Esse personagem Por favor Gostou do quadro Oficina do Coração? Muito cara Muito Emocionante Marcante Sem dúvida Por favor Nunca para com isso Mas não vou parar Isso aí faz parte da gente Não vou Não vou parar Não vou parar Mas tem um outro quadro Agora Vai fazer chorar também? Não Agora A Nina Será que vai, Nina? Não Agora É a Rapidinha com Jardel Antunes Boa coisa Boa Bem boa Vamos dar uma rapidinha agora Fica à vontade O que é que nós temos que fazer? O que vier na cabeça Eu falo O que vier na cabeça Tu fala É só papo É Certo Um lugar Florianópolis Um lugar que tu quer conhecer Goiânia É? Olha Pô, tem um monte de amigos meus Que estão lá Não é agora Umas amigas É Calma Concomitantemente Você fique calmo Já era essa palavra Uma comida Feijão com arroz O que tu não come? Difícil, hein, velho Não existe isso aí não Eu como tudo Hã? Rabada Só barato Tudo Só barato Dobradinha Como? Não gosto muito Como é o nome daquele outro que eu não como? Rabada Mocotó Tudo bem E aí, cara Vamos Chuchu Vamos com vamos Ela é mais fã de chuchu que eu Mas se tiver eu como também Alecrim Tu come? Alecrim Outro dia veio uma pessoa aqui e eu disse Uma comida que tu não come A pessoa Alecrim Eu disse, oi Eu nem sabia que alecrim você comia Primeira só pra cheirar Tu come? Tu não tem nada Ai, Yuri Alguma coisa Eu vou te falar aqui Que eu não tenho uma comida que eu não como Assim Eu tenho comidas que pra mim Se existir ou não Também não façam muita diferença Mas eu se tiver Que comer Eu como de boa Tranquilaço Bastante Ela sabe que eu sou bem de boca pra caramba Nada Umazinha Sei lá Tem gente que não come ostra Eu amo Sushi Eu amo Sei lá Tudo Chinesa Fígado Língua 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 Sopada É Nenhuma Porra Troca a pergunta Vamos pra próxima Isso daí tu vai perder Que mal isso Muito mal você É Pensei que ia derrubar o guri Eu consegui Vamos lá Um estilo de música Difícil Isso aí é complicado de falar Mas sertanejo Meu pai é modão de viola Meus irmãos são rock and roll Eu comecei estudando clássica Então é muito complicado Já tive grupo de pagode Então E tudo tem a sua beleza É maravilhoso Ah eu amo música clássica Maravilhoso Para estudar Eu acho Me delicio naquilo Mas eu amo pagode Eu fui criado escutando nivana e metálica num quarto Meu pai estudando moda de viola caipira do outro Eu indo pro meu quarto estudar técnica vocal e cantar pavarote Depois comprei um cavaquinho e comecei a tocar pagode Então cara É do rock ao pop Como tu se classifica hoje? Música Romântico Cantor Romântico Sim Sim Sem dúvida Tantas composições quanto aquilo que eu gosto de cantar dos outros São baseadas em No amor Coisas cotidianas De amor De relacionamento De qualquer coisa que seja real De verdade Um ídolo Um ídolo Meu irmão Cara Teu irmão? Esse aí não vai ter ninguém pra bater nesse mundo ainda não Mas se for falar do meio artístico especificamente Aí eu posso ter outra pessoa Meu irmão falecido Meu irmão falecido Esse aí não vai ter condição não Esse aí foi o maior Tu conheceu o Aná? Não Esse aí vai ser o maior motivador sempre O cara que botou coisas na minha cabeça que ninguém mais botou Que ninguém mais colocou Que me ensinou a buscar o algo a mais A buscar o sonho A buscar melhorar A buscar mudar de realidade Ele que me fez esse mindset É Família Base Rocha Deus Onipotente, onipresente, onitudo É o meu alicerce Meu fundamento de vida diário Programa Oficina da Música Algo extraordinário Tô vivendo com vocês aqui momentos muito bons Sem dúvida Incríveis e inesquecíveis Ah De coração Um mico que tu já apagou Vixe, cara Isso aí foi bastante isso aí, hein Ah, aquele assim Eu já cheguei pra... Já passou pra velório errado? Eu já fui Já chorei no velório errado Eu já... Cara, eu... Já chamasse uma mulher de grávida E ela não estava grávida No meio da festa Já, já aconteceu bastante isso aí Mas eu passei um na música Passei um na música Que foi bem bizarro Eu tinha... Não, peraí Eu lembrei de outro mico Eu tinha um programa Eu tinha um programa de rádio Eu namorava com uma pessoa Ah, vou falar os nomes, né? Namorava com uma pessoa chamada Juliana Terminei com a Juliana Comecei com a Luciana Cara, era a Ju e Lu Cara, eu fui fazer o programa de rádio Um beijo pra minha nova namorada Juliana Já não era a Juliana Era a Luciana Cara, eu pra... Olha, eu vivo pagando mico Chamar a mulher de grávida E ela não tá No meio da festa Parei a festa Ô, gente Vamos respeitar essa senhora Que tá grávida aqui E todo mundo esquece Não Cara, não faz isso Já chorei em velório errado Cara, eu fui tocar um Mas isso era bem no início Quando eu comecei a fazer o barzinho Eu fui tocar Achando que tava tudo certo Peguei as coisas na malinha e tal E fui tocar E quando eu cheguei lá Não tinha pedestal de microfone Eu fiz Eu peguei uma case de cerveja Aqueles isopor de cerveja Mentira Tinha um furo embaixo Botei o cabo do microfone por baixo O microfone dentro daquele negocinho E cantei a tarde inteira Aqui assim? Assim na mesa Com o microfone dentro do cooler de cerveja, cara Três horas fazendo isso Todo mundo batia a foto Tu não tá entendendo Fazia uns vídeos E eu tava com um cooler da Skol na minha cara Nina, isso é raiz Isso é raiz, amigo Eu peguei a época Daquela caixa de som Fran Quadrada Quadrada Foi a primeira que eu comprei Isso A minha unidade nem era comprada Era emprestada Eu ganhei no festival Ah, tu ganhou no festival porque tu ganhava dinheiro Só ganhava troféu Era duas entradas Uma pro violão E uma pro voice Microfone Volume É isso aí Agudo e grave Só tinha isso Microfone emprestado Lá do Colégio Batista Pereira Obrigado Dona Marlene Porque não tinha nada disso E era bem isso Raiz Raiz A gente é raiz Hoje tá tudo tão fácil, né Esses músicos que surgem hoje Eles não sabem o que nós já passamos Não sabem nem rolar o cabo Não sabem rolar o cabo Aí querem vir já pro programa Vai rolar o cabo primeiro É Bastante Bastante Cara Irmão É sério Eu já te seguia Por causa do Vitinho E de amigos que a gente tem em comum Nego Muito obrigado Obrigado por tudo Obrigado por tudo E por tanto Eu não tenho como te agradecer Toda emoção que a gente passou Volte sempre Vamos voltar Sem dúvida Vou voltar com o Vitor Volta com o Vitinho Volta com o Maffei Volta com quem tu quiser Quando tu for de plateia Traz a tua esposa Já fica na plateia Já fica Não, tem muita coisa pra acontecer boa Esse ano ainda Amém No ano que vem Tem muita coisa legal pra gente fazer E sem dúvida Vamos tá junto Pô Agora pra sempre Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado Teu talento é incrível Obrigado Prepara uma última música pra gente Deixa Fui até botar uma calça Pra combinar com a tua Tu viu que eu trago um monte de roupa Né gente Aí eu olho pro meu convidado Assim Ah Vou assim Quer dizer A minha assessora Ela fica brigando comigo Que ela não quer Ai pura troca de roupa Mas dizer Ela acha que manda na minha vida Vou te falar um negócio Se não tiver uma mulher pra encher o saco Umas contas pra pagar O homem é só um menino Muito obrigado gente Muito obrigado Tu adorou ele né Tu adorou ele Eu escutei isso Fez aquela música Agora faz lá isso Eu escutei do Zaneto Cristiano Se não tiver um homem Não tiver uns boleto pra pagar Uma mulher pra dar uns brigadas É só um menino ainda Gente Esse foi o programa A gente tá encerrado Vamos editar Não tem mais esse programa de hoje né Porque vocês pagam minhas contas Muito obrigado meu irmão E a você pessoa bonita Vocês sabem que Isso tudo aqui ó Esse show todo acontece Por causa de você Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Muito, muito obrigado Por tudo Por tudo mesmo Ó Compartilha Dá like Comenta Faz aquele famoso BBB Barulho bem bacana Que eu adoro Tá bom E Vamos encerrar com esse talento né Segure que é um talento Suas querido Yuri Souza Às vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo e que te quero Mais de qualquer coisa E essa noite vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega e muda Os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Muito obrigado, muito obrigado